Vamos então apresentar as escalações aqui em Alaraquara. O Palmeiras é o mandante, o Palmeiras de Luiz Felipe Escolar e o goleiro é Bruno, número 1. Três zagueiros, Gualberto, 33, Leandro Amário, 36 e Fabrício, número 4. 14, Vitor, pela ala direita. No meio do campo, Pierre, número 5, Fernando, 13, Patrick, número 40 e o Rivaldo pela ala esquerda, número 11. Os jogadores de frente, o Everton, 88 e o Dinei, 29. E aí os reservas do Palmeiras, o goleiro reserva é o Fábio, Luiz Felipe, Bruno Oliveira, Jean, Vinícius, Tadeu e o Leni. E agora o Galo. Atlético Mineiro do Dorival Júnior tem Renan Ribeiro, o goleiro. Rafael Cruz, 26, pela lateral direita. Ali pelo meio, o Herley, 22, o Lima, 14. Lateral esquerdo, Leandro, 6. No meio de campo, Zé Luiz, 15, Serginho, número 8. Diego Souza, 11, Renan Oliveira, 16. 9, Diego Tardelli, Obina, 27. Os reservas do Galo, hein? O goleiro é o Aranha, Cáceres, Fabiano, Mendes, Ricardinho, Daniel Carvalho e o Neto Berola. O árbitro é do Rio Grande do Sul, Márcio Chagas da Silva, trabalhando com Roberto Bratz e José Antônio Franco Filho. Hoje nós temos aqui também o quarto árbitro e o quinto árbitro, né? O quarto árbitro é o José de Caldas Souza, Distrito Federal. E o quinto árbitro é paulista, Márcio Luiz Augusto. O observador da partida é o Aristeu Tavares, que foi bandeira, né? Está aposentado, trabalhou até em Copa do Mundo. 2006. Vai apitar o Márcio Chagas da Silva, vai começar Palmeiras e Atlético Mineiro. Forte calor aqui no interior de São Paulo. Tudo pronto. Apitou o Márcio Chagas da Silva, começa o jogo, começa Palmeiras e Atlético Mineiro. Araraquara. Neto Berola. Seguiu o escapado Fabrício, foi bem o Neto Berola, vai para a área, por baixo o Rivaldo. E agora falta no Albina, falta do Patrick. Patrick que já tem cartão amarelo, comete esta falta. O Diego Souza pegou a bola e a gente está mostrando de novo aqui. Três jogadores do Atlético ali. Diego Souza foi para a bola, bate! Gol do Atlético! Diego Souza, 30 minutos em Araraquara, primeiro tempo. E ele não quis comemorar, né? Veja de novo aí a batida, a cobrança do Diego. A bola ainda tocou na barreira. E o Galo faz 1 a 0 no Palmeiras. O toque na barreira matou o goleiro Bruno, que talvez chegasse na bola, mas o Diego Souza também bate muito bem. Uma cobrança, se não dá para chamar de perfeita, pelo menos competente. O goleiro foi tirado no desvio, na casquinha. O Atlético já estava crescendo. Teremos mais uma intervenção do André Hernan. Teremos daqui a pouco duas alterações. Uma no Palmeiras e uma no Atlético. Ricardinho. Deu um corte ali no Patrick. Lançamento lá para o Neto Berola. Tentou dar uma puxadinha, tenta sair da marcação. Está tudo muito confuso. Chegou o Bina. Arrumou o pé esquerdo. O papel! Espetacular a defesa do goleiro. Gol! Gol do Galo! Neto Berola! Primeiro a defesa do Bruno na finalização do Bina. Olha a confusão ali, ó. Mas aí o Neto Berola coloca na rede e faz 2x0 para o Atlético. Primeiro que bola do Ricardinho, depois que frieza do Bina na área. Aí a bola sobra para o Neto Berola, que acaba empurrando para a rede. É em condição legal. Eu estava em dúvida com relação à condição do Neto Berola, mas ele está atrás da linha do zagueiro do Palmeiras que fazia a cobertura. A comemoração aí do Neto Berola mostrou ali o escudo do Galo, pois não, André? Perdão, Jota. Duas alterações. Jean, meia, no lugar do Fernando, volante na equipe do Palmeiras, garoto Jean. E no Atlético Mineiro, Daniel Carvalho com a camisa 10, no lugar do Sorridente Obina, que está sempre sorrindo, né? Obina! Obina! O torcida grita o nome do Obina. O Arto faz uma advertência ali para o Pierre. Dê passagem ali, né? De leve. Ricardinho. Acabou. Márcio Chagas da Silva fecha o jogo. Vitória do Atlético Mineiro. Dois para o Atlético Mineiro, zero para o Palmeiras. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Vitória do Atlético Mineiro, zero para o Palmeiras, 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 zero para o